oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio do lixo a fama aqui do nosso canal da nesta gamer e amores sim estamos em uma casa como disse a vocês iríamos morar no lote ao lado queríamos pouquinho a pouquinho crescendo não é verdade cá estamos já chegou aqui o direitos autorais gente conseguimos 3.130 dá para vocês não falarem que eu estou a roubar vejam aí quando eu iniciei o vídeo estávamos com 2.585 se eu não me engano ganhamos aqui direitos autorais ó meu primeiro vídeo 49 minha beleza estela 91 confia em si mesmo 68 resenha de brinquedos 153 blog inspiração 103 minha moda minha vida oitenta e um então estamos ganhando dinheiro gente estamos ganhando chega chega de dormir chega de dormir ela quer usar o banheiro agora a gente temos um lar do celular conseguimos comprar né a nossa casinha não é aquelas coisas mas com isso é você a gente vai conseguir as coisas aos pouquinhas e a voz já nos liga aqui ó vamos tentar cadê vamos tentar vencer um desses desafios da grande com ouvir dizer eles dão ótimos prêmios para as maiores pontuações sim iremos 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 sim bora lá gente vamos com a vanessa ver o que que nos dá aqui essa glenkin com bom tomara que a nessa aqui não tenha nos trago numa furada né vamos lá vou perguntar e aproveitar e fofocar gente ela comprou a casa esquecemos né de adicionar o histórico se instagram para ela ficar bem né conferir minha do tempo tá tá e tem que fazer o que aqui gente gente olha que legal podemos nos divertir aqui o pessoal tá fazendo gente que legal ela pode se divertir bom vocês sabem que temos que atingir a habilidade de carisma trabalhar um pouquinho na carisma né carisma a gente pode trabalhar aqui com nós mesmos né gente vamos debater mil ursos do tamanho de formigas contra uma formiga do tamanho de um urso ó uma imagem perfeita para o humor de hoje seus seguidores acham a mesma coisa que ele ganhou 12 seguidores ela agora tem um total de 1266 seguidores olha que legal gente que bom olha a gente precisamos de participar de um torneio sim será que isso ajuda a gente na simpatia aonde que é esse torneio como participamos desse torneio olha só vamos começar a realizar a vontade dela também que ela tá querendo sair de férias para grandes não posso fazer isso agora amiga tá querendo calma aí calma aí calma aí tá querendo cantar uma canção solo no kara o quê e conhecer uma pessoa nova um desafio do brincando começa vai até os computadores para testar sua habilidade de programação na maratona de ranking nossa você pode cantar só porque eu falei acho que tem computador aqui aqui gente olha que legal a de jogar jogar isso o desafio de quem começou vai até o computador para testar suas habilidades de programação que legal vamos aqui mas o que redes sociais tem alguma coisa que me dê fama tem criar perfil em mídia social deixa eu ver a agenda publicação celebridade o que programação a gente vai ver a gente vem conosco a nessa ela ela fica sozinha ela não sei gente ela gosta de nós mas ela me louca ela vai me ver a cabeça não bate muito bem eu quero trabalhar habilidade de carisma a gente eu quero aumentar essa o que que ela vai fazer fazer publicação celebridade cadê ela eu vou fazer publicação de celebridade e pôde que ela foi o 275 ela ganha eu não entendi para onde que ela foi gente eu vou tirar isso aqui senão ela vai lá vai ficar esse negócio aí a gente vai ganhar 200 e pouco beleza mas poxa ela ia ficar muito tempo lá a gente não ia estar nessa maratona aqui brincar se divertir um pouco a gente queria um pouco de carisma cadê a vã vã cadê você cadê a gente eu quero chamar para vir para cá aqui ela aqui ó é a nossa amiguinha ela que nos convidou para cá vamos chamar vã vã vem para cá não vai falar agora vamos ela tá fazendo o que praticando programação que ele criou um perfil nas mídias sociais para compartilhar informações detalhadas pela internet com todos os seus amigos online adquirir habilidade de programação ela não tinha habilidade de programação e neste horário tem que fazer o que e participe da maratona de hank ou do teste definitivo de jogo e aonde que eu faço isso gente jogar jogar sim não é isso não sei sério mesmo não sei que a gente tem que fazer o que essa moça tá fazendo e não dá para ver o que elas estão fazendo vem vã vou chamar você de novo benção a hora vai vir para cá vai vir é fica aí do meu lado quando a minha frente não sei ó gente também já sou uma celebridade conhecida ó vamos ver se a gente consegue fazer a amizade mais fácil mesmo com celebridade vamos ver é tentar fazer uma apresentação é porque a gente vai cantar lá no cara o quem gente cantar uma canção solo no cara o que temos que juntar mais dinheirinho aqui para a gente poder mudar de casa negócio aqui é mudar de casa né tornar como é que é tornar-se uma celebridade com três estrelas e aconteceu aqui gente o hank terminou o primeiro prêmio foi conquistado por a tá e o segundo terça gente chegava dinheiro nesse prêmio não volta aqui mulher eu quero bater o papo com você rapidinho dar autógrafo autógrafo não vai dar autógrafo tirar selfie com cosplay vamos ver que é isso aí vamos ver gente eu quero subir carisma gente vamos ver aqui habilidade de carisma que que necessita aqui a mãe cadê ela pode praticar no espelho o carisma pode ser trabalhado no espelho ou em conversa com outros cinza aumenta essa habilidade vai desbloquear interações sociais ainda meio nojentinha a gente fazer uma foto com drica porque a foto dela vai dinheiro vamos lá deixa eu ver o que tá acontecendo aqui gente entre gênios de estar no rank com que legal tá você vai me dar alguma coisa pedir selfie pedir autógrafo pedir o abraço falou que era mais fácil não vi isso não deixa eu ver tentar fazer apresentação todos aproveitam os drinks com desconto eu não quero saber de desconto festival termina em uma hora conclua todas as atividades até que ele acabe lembre-se de voltar na próxima vez tá bom gente sinceramente eu não vi esse negócio que que falou aqui assim olha só deixa eu mostrar mais facilidade aqui cadê a facilidade cadê aqui fazendo contatos eu não achei isso fácil não ganhe traquejo social para lidar com outras celebridades que é que ele pode fazer amizade dos consílios mais famosos passando de conhecido a amigos é eu não vi isso é isso que eu queria ver cadê ela é minha amiga drica é amiga gente que se a gente encontrarmos Wesley será que o Wesley se torna nossa amiga a gente pode convidar para ir para casa é conosco gente gente eu acho que sim deixa acabar esse gente deixa acabar aqui gente esse coisa a gente vai me sentir contra Wesley lá na calçada dos famosos gente agora é mais fácil tornar amigos olhem aqui é verdade gente vamos ver a amizade peraí 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 calma perguntar sobre interesses eu posso ganhar um ponto de fama para perguntar sobre interesse para a gente que legal gente fala para vocês que eu tô amando vocês acreditam essa exposição exclamar adoração a gente ganhou ponto de fama vai lá mulher porque tu não pode fazer isso miséria vir cá perdi selfie vamos ver que que liberou aqui mais para gente aqui a galera vai embora perdi para deixar foto com drica deixa eu ver o que mais mudou aqui pedi selfie de autógrafo de abraço gritar com a gente pode gritar com agora deixa eu ver mais elogiar aparência é mais amigável perguntar sobre interesses o que que foi isso eu queria ver não vou conseguir que vocês liberaram aqui que eu não vi eu perdi eu perdi essa miséria derrota mesmo cadê essa gota serena sumiu daqui ai Jesus amado meu Deus e se isso aumenta amizade gente que legal acho que a gente agora pode tentar ficar com o nosso Wesley safadão que faz tempo que nós não veio nessa miséria nós tem que encontrá-lo tomara que nós consiga você vai derrota vai elogiar aparência da mulher meu misericórdia aqui que podemos fazer aqui ouvir lançamento espacial redes sociais anunciar anunciar produto pequeno não sei gente eu vou eu vou lá na não é safadão gente terminou aqui já atividade aqui ops deixa eu ver como é que ela tá aqui ela tá bem ela tá muito bem ó gente peraí 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 adicionar o histórico de instagram conferir total de seguidores podemos agora também conferir linha de tempo nas mídias sociais o total de seguidores é novo em e atualizar status nas mídias sociais gente a gente se transformou aqui em celebridade nível 2 né agora somos estrelas e exceção então apareceu novas coisas para gente fazer aqui ó adicionar a história de instagram já tínhamos é conferir linha do tempo nas mídias sociais já tínhamos mas entrou aqui conferir total de seguidores atualizar status de mim nossa deixar nós falando tá bom não viajava nesse vai com a gente vou para a calçada da fogo ver se nós encontramos safadão que agora eu posso fazer amizade com o bonitão bora lá eita que aqui tá chovendo e eu não trouxe a valência comigo não nessa pelo amor de deus me acompanhe mulher é minha melhor amiga e sai daí você da chuva a vir cá cadê meu é safadão gente faz tempo que eu não vejo eu quero ver por essa vieira vai chegar logo fazer o seguinte vamos vir aqui bater um papo com ele mais amigável abraçar vamos ver se deixa a gente entrar e a chuva tá com medo no centro aqui aqui tá tempestade da frente mas tá tempestade tudo bem eu ganhei fuma graças a você eita pelgas vamos aqui convencer a deixar entrar cadê a nessa gente nessinha meu amor aqui nessa tá na chuva nessa pra gente meu Wesley safadão chegou aqui está minhas celebres bora tentar fazer apresentação bora pedir para tirar foto com Wesley bora pedir selfie bora pedir autógrafo fazer tudo que eu puder aqui pedir abraço e é isso e é isso olha a nossa amor você é só uma celebridade de verdade eu vou ser o auge dos auge colega tu sabe o que é o auge dos auge fala pra ele explica para ele o que que é o auge dos auge e vai ter um papo com Wesley olhem só ela agora pode conversar com a celebridade cadê o Wesley o principal aqui que eu quero é ter você no meu ciclo de amizade cadê você ó a drica já está aqui tá muito tensa a gente já pode morrer de tensidade para menina você tá me deixando irritada que esse guarda-chuva derrota para que ódio nossa ele tá xingando a gente será vem vã cadê você vou vir aqui vã cadê ela até tem ele bota uma chuva da derrota aqui então gente para quem está assistindo esse episódio assistiu os demais esse é o nosso Wesley bolso nem bonitão tá ele é uma estrela e a nossa Katelyn vai tentar ficar com ele deixa eu ver se já crôs olha aqui pelo menos gente e fecham que lindo já tá aqui ó pontinhozinho bem pequenininho Ai, é como eu amo ser feliz Ó, perguntar sobre interesses Vamos perguntar sobre interesses Para o nosso Wesley Safadão Gente, tudo tá dando certo pra gente Gritar como? Gritar não, gente Gritar tipo, te amo Ai, para que esse tic tac tá me irritando, gente Tchau, tchau Vamos, vamos Ah não, vai-se embora Olha, gente, insinuar atração Certo sim Gente, eu sou atraída por você, amor Você é momo, certo Ó, tirou foto Tirou foto, quero ver na parte de insinuar atração O que que vai me sair Nesse negócio de atração E gente, eles estão super amiguinhos já, quase Olha lá, olha lá Olha lá, que bom Bora lá Bora, bora, minha, bora Ele está nos dando mais atenção Elogia A aparência dele, gente Será que eu consigo paquerar Paquerada nele agora? Eita, ele não gostou muito, não Pede autógrafo aí Como é que é? Isso não deu muito certo Ele tacou Ah, famoso Vai saindo daqui que eu vi ele primeiro Afinal de contas, eu criei ele Certo? Ah, para que esse guarda-juva Pelo amor de Deus, não vou ficar brava Vamos Pedir selfie Ó, uma coisa que eu acho que eles sempre deixam é dar abraço Pedir abraço Abraço Ele sempre deixa a gente dar Gente, com cinco pessoas que estão aqui, gente Mas é muito lindo, né, não? E de autógrafo Quem está gritando? Sai daí, suas ganzelas Eu não quero saber de vocês, não O negócio aqui é ele Atrás disse que eu vou estar por causa da chuva A chuva parou Eu sou, minha amiga Passou a chuva Eita, outra Se lascou aqui Quem se lascou aqui? Tete Peraí, peraí, peraí Calma Tete É uma subcelebridade E está gritando Para o Ashley Sai daqui, Tete Essa é a Tete, gente Nada a ver Tete Arrumadinha e Tete desarrumada Não é verdade? Não, vamos continuar aqui, gente Perguntar sobre interesses para ele Elogiar aparência Lutar com Pedir abraço Pedir para tirar foto com o Wesley Wesley, por favor Você não sabe, mas você vai ser meu marido Vai, vamos ter um filho Vamos Eu vou mudar esse cabelo aqui Vou Vou ficar bonita Eu estou bonita Eu já sou bonita Olha lá, Eita Gostando da conversa Eu vou ficar mais bonitinha um pouquinho Visse? Vamos ver aqui Ai, meu Deus do céu Ih, negócio que está indo muito bem, não Eu não quero perder a amizade dele Abraça e sempre dão E sempre dão Vou pedir mais abraço Me abraça, por favor Mais um abraço Quer assistir seu cheiro Mais um abracinho Ó, insinuar que Wesley não é tudo isso Ah, onde eu vou fazer isso, gente? Elogiar aparência dele Eu vou insinuar que o cara não é tudo isso Elogiar aparência de novo Perguntar sobre interesses É, mas seria bom, viu? E se não há coisa, não é tudo isso Ai, Jesus Putz, você vai, louca Pedir abraço Hum, ela é esperta Vai querer encontrar com o Wesleyzinho Sem vergonha Sozinha Vamos ver E voltou essa amizade a ele Pática que você gosta de abrir Ver o que está acontecendo Aonde, Luca? É, gente É, na verdade Pelo menos temos amizades Será que depois a gente pode chamar? Tipo, clicar aqui, ó Peraí, calma aí Quero te convidar Gente, peraí, peraí Gente 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 Eu tô emocionada Apareceu uma barrinha de romance Entre os dois, gente Reparem aqui, por favor Eu tô louca Eu tô enxergando demais Nessa derrota Nessa miséria Ui, ui, ui Olhem só, gente Apareceu uma barrinha de romance Os dois tem romance Não, não Os dois tem romance Eu vou fazer o seguinte Elogiar aparência de novo Ahn Beija a mão Ai, gente Os dois tem barrinha de romance Gente Gente, eu tô muito empolgada Tô muito feliz Eu não acredito nisso, não Não, não, não Não estraga tudo, mulher Não, não estraga tudo, não Miséria Tu tá estragando tudo Derrota Não faça isso, não Vamos ver Primeiro beijo Aonde, gente? Como que eu vou dar beijo A celebridade? Romântico É Insinuar a atração Tá indo aqui É porque a gente não consegue Ver aqui em cima Por isso que eu Ele gostou, gente Gente, ele gostou Eu não vou aceitar Eu não vou colocar o primeiro beijo Porque Não Insinuar que Wesley não é tudo Não Vamos aqui em romântico Fazer sugestões Travessa Tá bom Viu? Romântico Elogiar aparência Deixa eu aumentar o pouquinho Que a gente vai dar o primeiro beijo Vai dar tudo certo Aqui, gente Gente, vejam só Ele tá dando O imbob pra gente Que legal É tudo certo aí? Vamos ver Não aparece aqui a barrinha? A gente vê por aqui Ah, vê Ah Elogiar aparência de novo, amiga Vamos conseguir essa fama Fazer sugestões Travessas Vamos Fazer sugestões Travessas Vamos aqui Romântico Eu não vou ir direto Pro primeiro beijo Nem pedir pra essa namorada Agora Porque, né, gente Vamos fazer uma sugestão Travessas Novamente Vamos Vamos insinuar a tradição Vamos A gente vê pra essa namorada A gente vê pra essa namorada Oi Será que ele vai aceitar? Ele tá gostando Gostando ele está O que foi isso? Eles estão outra vez Não fica com vergonha, mulher Fica com vergonha Não, ela tá com vergonhada Aqui, ó Ó, gostar Ele gostou Quero ver se ele vai aceitar Seu nosso namorado Vai ser agora, hein Ó lá Pedi pra ser namorado Conseguimos Wesley acaba de se tornar Namorado de Kathleen Uau Gente Eu tô muito Feliz Vamos dar um primeiro beijo Nesse derrotado Beijo Me dê um beijo Meu amor Vamos lá, gente Vou até fazer assim Pra gente ver Gente Que legal Tomara que o Wesley Não seja um Wesley safadão É porque Ele na verdade É o Wesley Raymond Tá? Não é safadão, não Vamos pedir pra ele passar o tempo Olha, gente Agora a gente pode fazer tudo O que a gente quiser com ele Interpretar a cena romântica Não, por gorjeta não Não, não vou interpretar a cena Gente, ele é nosso namorado Calma Tá dando tudo certo Gente Vamos propor agora Romance com ele Eu proponho, gente É o que eu faço Acabei de namorar, né? A gente vai propor um romance No próximo episódio Não é verdade? Mais romântico Beijar Bom, amores E é a casa cena super linda Que a gente conseguiu Eu não acredito Que eu vou deixando por aqui Mais um episódio De do lixo à fama Aqui no nosso canal Da Nessa Game No próximo episódio A gente vai propor A ele ser O nosso noivo Aí Vamos ver se a gente Leve ele logo Pra morar conosco, né? Uma ajuda a mais Aqui pra gente O que vocês acham? Vocês viram que foi tudo simples Foi tudo De boa E conseguimos aqui Né? Graças a Deus Namorar O nosso Wesley Safadão Bom, amores E é isso Um super beijo A todos vocês De se ver No próximo vídeo Do canal Da Nessa Game Um beijão E tchau, tchau